Oi, boa tarde pessoal, e aí tudo beleza com vocês, último dia de Campos Party, vamos falar um pouquinho de Brand & Content, certo? E falar um pouquinho do conteúdo para marcas, então eu vou mediar essa mesinha aqui com esses três senhores, eu sou Leonardo Leitão, e eu queria que cada um falasse um pouquinho aqui o que faz rapidinho para a gente iniciar o debate. Oi, boa tarde pessoal, eu sou o Gabriel Ramalho, certo? Eu trabalho como consultor de marketing de comunicação digital, sou sócio da Leme Soluções de Estratégias lá em Fortaleza, e a gente tem já aí um histórico de algum tempinho atendendo algumas marcas de vários postos lá em Fortaleza, segmentos, até alguns segmentos um pouco conservadores, mas que a gente consegue fazer algumas ações inovadoras com eles também, né? Tipo, segmento de banco, segmento de plano de saúde, então assim, agradeço o convite mais uma vez da Campus para estar aqui, e acho que vai ser bem divertido aqui. Olá, tudo bom? Meu nome é Marcel Aires, eu sou sócio da PaperClick e da SOMAR, Social Media Marketing. São duas empresas com foco em mídias sociais, estratégias de comunicação em mídias sociais, e também queria agradecer a presença aqui na Campus Party. Ano passado eu participei aqui para falar de planejamento em mídias sociais, foi muito legal, e eu acho que esse formato de debate é bem interessante pelo fato de fazer realmente esse intercâmbio de conhecimentos e experiências de cada um aqui. Bom, e eu acho que o papo hoje vai ser muito bom, vamos continuar aí, né? Opa, boa tarde, meu nome é Gabriel Leite, sou professor publicitário, pós-graduado em marketing digital, e há quatro anos sou fundador e sócio da agência Mentes Digitais, lá em Aracaju. E estou muito feliz em estar aqui, junto com amigos aqui, o Marcel, a gente já conhece já há algum tempo também, o Léo, o Xará, o Gabriel também. Eu acho que esse papo vai ser muito rico e uma experiência fantástica, assim, para todos, tanto para a gente quanto para vocês também. Beleza. Bom, e já para começar aqui, cara, na Campus lá em São Paulo, teve uma mesa também dessa, e o Cris começou com uma frase que eu acho bem legal e que a gente devia iniciar por ela também. Ninguém liga o computador para interagir com a sua marca, certo? Então, eu queria de vocês aqui que a gente começasse dessa forma. E aí, é isso mesmo? Isso é um mito? O que é que vocês acham? Que, pelo que parece, as coisas estão mudando, né? Por isso que a gente está aqui discutindo, né? Na verdade, assim, a gente vive num ambiente com tanto estímulo, assim, tantas marcas disputando a atenção do consumidor, que se torna muito complicado para uma marca, de fato, ela conseguir fazer com que a pessoa voluntariamente vá atrás dela, vá atrás de consumir alguma coisa dela. Eu acho que muito, assim, do Branded Content surgiu para suprir essa necessidade que você tinha de ter um certo tipo de presença, mas uma presença que chega de uma forma meio inconsciente, assim, né? Chega de uma forma meio de lado. Você traz uma coisa que é relevante para aquela pessoa, se infiltra no meio daquele conteúdo e, de certa forma, você consegue passar um pouco dos teus valores através daquilo ali que você está, na verdade, oferecendo para aquela pessoa como um entretenimento. Eu concordo. A gente sai um pouquinho dessa lógica da intrusão, né? Que eu acho que as pessoas já estão um pouco saturadas disso, né? Do beba Coca-Cola, coma batom, enfim. Isso já, realmente, é um discurso que não funciona mais. Então, as marcas, para se reinventar dentro desse contexto, né? Num contexto saturado de estímulos, como você falou, e agora com a internet e com uma série de canais que a gente tem em exposição, né? Tablets, smartphones, enfim. Uma série de outros dispositivos. Para conquistar a atenção desse usuário, você tem que, de certo modo, fazer com que ele se identifique com você. fazer com que os valores da sua marca, né? Sejam também valores que essa pessoa acredita, defende, gosta, se interessa. Isso parece uma tarefa fácil, mas não é, né? Porque muitas marcas, assim, quando entram nesse campo, algumas acertam, algumas pisam na bola, né? Ficam forçadas, né? Tem alguns cases que, enfim, a gente vai discutir alguns aqui, que as marcas acabam deslizando. Mas eu acho que aquelas que conseguem pegar essa veia do seu cliente, do seu target, né? Em relação ao que ele realmente gosta, o que ele se interessa, o que esse cara faz, que sensação esse cara demanda da marca e como a marca pode gerar essa sensação para ele. Essa marca, ela é muito assertiva. Então, na minha opinião, acho que falar de branded content, falar não só de entretenimento, de informação, mas também de, como ele colocou muito bem o Gabriel aqui, transmitir valores para essas pessoas e fazer com que elas se identifiquem com esses valores. Eu concordo também. E acho que as marcas hoje, elas estão tendo que desaprender para aprender de novo. Elas estão passando de um processo de transição muito forte, que é da comunicação tradicional para a comunicação digital, que é uma nova forma de expressão do ser humano, na verdade. E que as marcas estão tendo que se adaptar a isso. As marcas, durante anos e anos, historicamente, elas passaram por momentos que elas eram tidas como uma marca super-homem, as marcas perfeitas, intocáveis, longe de críticas. E hoje, estamos tendo que se transformar em marcas super-humanas. Contato direto, personalizado, no mesmo nível das pessoas. E tem uma frase de Kotler, muito interessante, que ele fala que quem dita o comportamento das marcas hoje, na internet em si, não são as marcas, são as pessoas. Então, as pessoas querem consumir a marca do jeito que delas, nos horários delas, nos dias delas, da forma delas. Não as marcas que ditam o comportamento, sim as pessoas. Eu acho que hoje o grande desafio que as marcas têm é de achar esse ponto de intersecção entre o que é que ela deseja falar e o que é que as pessoas querem ouvir. Você não tem mais aquele discurso que você tinha, que era um discurso muito verticalizado, que era aquele discurso do, ah, eu como marca, eu preciso falar que eu sou a melhor, que eu tenho tal coisa, que isso é um diferencial do meu produto. E, na verdade, você tem que achar um ponto de intersecção em que a pessoa, na verdade, aquilo vai chegar para aquela pessoa de uma forma que vai estar mais palatável, de uma forma que seja mais relevante para o que ela quer naquele momento. É legal sempre fazer duas observações sobre branded content. que, em geral, as pessoas sempre associam o branded content à comunicação digital. E não é o que acontece. O branded content, ele sempre existiu, na verdade. Agora ele ganha, vamos dizer assim, uma potência com a comunicação digital, principalmente com as mídias sociais, pela característica do relacionamento e da interação. Então, é bom que a gente sempre deixe claro isso. E a outra observação é como você colocou, um conteúdo bom é bacana, mas ele não é somente o que impera hoje nessa lógica de branded content. Eu vi uma frase, eu não me recordo agora de quem era, que o cara falou, ok, o conteúdo ele é o rei, mas as rainhas, na verdade, vão ser o contexto e a conversa, a conversação. Porque ele falou, você sabe quem é em casa e quem manda é a rainha, né? Então, assim, não é o rei. E aí, eu também concordo com isso. Acho que você tem que, obviamente, ter um conteúdo relevante, bacana e legal, mas se esse conteúdo, ele não está num contexto adequado e se ele não faz com que as pessoas realmente se mobilizem através de conversações, através de interações, é um conteúdo vazio. Só completando a Red Bull, ele promove vários eventos de acrobacia, também, de experiência com as pessoas e eu acho que o branded content está ligado a isso também. Marcas como a Intel também faz eventos em que as pessoas estão desenvolvendo algum tipo de experiência com a marca. Enfim, eles estão mudando um pouco. Em vez de eles estarem impondo um produto ou um serviço, eles estão fazendo com que as pessoas se envolvam com a marca. Eu acho que essa é a essência de tudo. Eu achei legal esse exemplo do Red Bull, que o Xará Gabriel passou aí, porque, na verdade, o que a Red Bull tenta transmitir nos conteúdos que ela produz é justamente aquela experiência radical. Na verdade, ela não está dizendo que o Red Bull é o energético mais gostoso. Ele associa uma série de outros valores, que são valores que não são mensuráveis, para poder associar aquilo ali, aquela emoção, a adrenalina ao Red Bull. E outra marca que eu vejo, que faz muito bem isso, não sei se vocês conhecem aquela câmerazinha GoPro, que é uma câmera que o pessoal utiliza muito em esporte radical para filmar, coloca assim na frente da câmera, mergulha com aquilo. E a GoPro tem uma fanpage em que eles ficam produzindo conteúdos o tempo todo. Então, tem vídeo de gente saltando de paraquedas. Aí, às vezes, ela acha um vídeo de alguém que filmou alguma coisa radical com a GoPro na internet, aí pede permissão daquela pessoa também para utilizar. Lógico, não o conteúdo que ela produziu, mas, de certa forma, ela também está se apropriando daqueles valores que estão expressos naqueles vídeos. Também é interessante essa forma como a GoPro tenta se vender a partir das experiências filmadas com a GoPro. Pronto, é exatamente. Não é o produto em si, é a experiência que você vai ter com ele, né? Mas tu já entrou na próxima pergunta aqui, que era, né? Qual é o grande desafio das marcas para atrair a atenção desse público? Porque, pô, Massa, GoPro, Red Bull, eles vão direto no foco, mas tem uma barreira, né? Tanto que ainda é uma coisa muito nova para eles. Então, qual é o maior desafio que vocês acham dessa barreira das marcas junto aos consumidores? Então, eu acho que tudo passa por compreender, antes de tudo, realmente o comportamento desse público. Então, isso é interessante porque traz novas competências para o profissional de comunicação, que não são uma competência técnica, né? Já que a gente aqui trabalha com comunicação digital, claro que é importante saber mexer muito bem com o Facebook, Vine, Instagram, nananã. Mas não adianta eu saber mexer bem nessas mídias, eu não entendo realmente como elas se apropriam, que tipo de conteúdo elas realmente mais se interessam, gostam, gostam de, enfim, consumir. Então, tudo, no final das contas, passa por você fazer uma leitura, um estudo realmente aprofundado desse público e tentar identificar, ok, quais são os temas que são sensíveis, né? Que eles param, assim, e eles podem estar fazendo qualquer coisa, mas eles vão parar e vão curtir, vão comentar ou compartilhar. Enfim, o que é que eles, qual o formato que agora do tipo está em voga, né? Porque isso muda muito também. Você tem um, teve um período que a galera estava muito com foto, aí agora já está começando a ter mais vídeos, né? Cada vez mais crescendo isso. Então, assim, você vai observando esses detalhes de, desde tema a formatos a canais, a, enfim, a modos operandes, assim, os modos operandes desse público. E aí, com base nessa observação, o que é legal, eu acho, da internet, particularmente, é a possibilidade de você fazer testes, né? E mensurar isso. Então, antigamente, você tinha como fazer, assim, uma série de ações, mas a mensuração disso era muito mais complexa, né? Do tipo, eram pesquisas caríssimas, demoradas. Então, agora você pode fazer esses pequenos testes e avaliar, quase que com um termômetro mesmo. E aí, isso aqui deu certo? Legal. Então, vamos continuar aqui. Isso aqui não deu? Bacana. Então, vamos sair fora, vamos tentar novos modelos. Acho que essa possibilidade da experimentação e a mensuração é uma coisa bacana para o profissional de hoje em dia. E, claro, tem a perspicácia de compreender o comportamento humano e não só o comportamento técnico no que diz respeito à comunicação digital. Beleza, mas isso é muito lindo. Tudo é ótimo. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta. Essa aí a gente não tinha conversado não, mas é o seguinte. Aí o cliente chega na frente de vocês. Pô, a gente estudou o nosso cliente. O nosso cara que compra a nossa marca é isso aqui. Nosso conceito é esse. Aí ele chega para ti e fala. Pô, mas por que a gente não faz aquele viralzinho, bicho? Aquele viralzinho é que vai gerar uma coisa massa, né? Como é que é a partir disso aí? Porque não é bem o conteúdo que a gente quer passar. Como é que é o lance do viral? Cara, viral não tem forma, né? Não existe isso. Não é um sanduíche que você fala. Pô, quero mostarda, ketchup e tal. Não existe isso, né? A verdade é que você tem que ir passo a passo. Conheceu o consumidor, entendeu ele, traçou um planejamento, traçou uma concepção, um conceito de design, traçou uma programação de conteúdo, temas, testes também. Monitorou bem o que eles estão falando, mensurou para poder otimizar nos próximos meses. E trabalhando isso cada vez mais filtrado, para que a gente possa atingir em cheio aquelas pessoas. O viral, ele geralmente é algo espontâneo. Acontece de forma espontânea. Porém, é claro que com toda essa análise, com toda essa expertise, essa inteligência estudada e analisada, a gente consegue entender eles, os consumidores, nós, ao ponto de criar algo extremamente próximo do que eles querem. Uma coisa bem interessante para citar, a não ser quem viu aquela campanha da Oral-B Complete, que ele criou, o Rodrigo Faro criou aquele vídeo super animado, usando vários conceitos de internet 2.0, que fala do comportamento da geração Y, e colaboração, simplicidade, dinamismo, enfim. Eu acho que existem conceitos que nós conseguimos descobrir e entender a partir dessas análises. Mas não existe nada que garanta um sucesso. É uma tendência. Na verdade, o viral está muito mais associado ao efeito do que ao formato. Na verdade, é meio que imprevisível, até quando você, mesmo que você faça todas essas pesquisas, esses testes, até o caso citado da campanha da Oral-B, que às vezes o cliente acha que ele pode viralizar uma coisa sem gastar dinheiro nenhum. Ele vai produzir aquilo ali, aquilo ali automaticamente, assim, de uma forma orgânica, aquilo ali vai se espalhar. E a Oral-B, ela investiu muito no AdWords para vídeos, para botar aquele negócio ali em todos os acessos que você tinha no YouTube, tinha que ver aquele vídeo ali antes. Então, você teve também um investimento para fazer aquilo ali se tornar muito conhecido para depois as pessoas irem compartilhando aquilo organicamente. Então, assim, às vezes a gente precisa trazer o cliente um pouco para a realidade, porque foi vendido durante muito tempo que a internet era uma coisa que era extremamente barata, extremamente fácil de ser feita, que ele poderia fazer um videozinho com a câmera, com a cyber shot dele da Sony lá, de 4 megapixels, e botar aquele bicho ali no YouTube, aquilo ali ia virar uma coisa viral. Então, assim, na verdade, às vezes a gente tem esse desafio também de trazer o cliente para perto e dizer que você produziu conteúdo de marca não é só você fazer uma coisa de qualquer jeito e botar isso solto. Você também tem alguns critérios que você precisa atender para que aquilo tenha um mínimo de eficácia. Eu achei legal o discurso do Gabriel de partir da educação do seu cliente. Eu acho que a gente já saiu do nível de explicar para ele o que é o Facebook, o Twitter, agora ele já sabe. Mas é interessante também explicar certas dinâmicas que ocorrem nesses espaços. Então, assim, muitos deles, por leituras superficiais ou por um entendimento ainda não profundo mesmo das dinâmicas dessas mídias, acreditam nessa facilidade em relação a... Ah, eu coloco um conteúdo ali e vai bombar. Não, não é assim. Se você for pegar o próprio case também da Vivo, do Eduardo e Mônica, o investimento em mídia foi brutal para aquilo ali tomar uma proporção maior e todo mundo começar realmente a compartilhar e aí chegar a um nível de, como todo mundo fala, de viralização. Mas o mais importante, na minha opinião, é o seguinte, a gente ainda está preso a uma lógica da quantidade ao invés da qualidade. Então, assim, parece que para muita gente ainda o sinônimo de resultado positivo ou sucesso é ter muitas visualizações, muitos likes. Quando, na verdade, será mesmo... Eu questiono, né? Será mesmo que você ter um milhão de likes é legal? É legal, mas, assim, se você tiver menos likes, mas de pessoas que realmente gostam, se interessam pela sua marca, que vão depois, sei lá, ter algum tipo de experiência ou consumo com ela, isso também é um tipo de sucesso, entendeu? Então, assim, algumas empresas, principalmente empresas de médio, grande porte, elas sempre têm como aspiracional as maiores. Então, assim, elas olham os cases das maiores e falam, pô, eu quero fazer que nem aquela empresa lá. Mas, cara, seu público é outro, seu contexto é outro, sua verba é outra, sabe? Então, vamos entrar na realidade aqui e vamos fazer o que você pode, dentro do que você pode, o melhor possível. Eu me lembrei até de uma situação bem inusitada também, que eu chamo que isso é um pouco o efeito da página inicial, né? O cliente, às vezes, ele tem como preferência e como estímulo estar na primeira página. E, às vezes, nem sempre estar na primeira página é senão de um bom resultado, de uma conversão. O cara é uma loja de esporte, por exemplo, nesse portal tem uma página de esporte, que dentro da página de esporte tem uma página do esporte que ele vende, que ele produz. Ele prefere estar na página inicial, disputando atenção com diversas outras marcas e com diversos outros públicos, do que estar conversando com um público mais específico e que, com certeza, tende a gerar mais conversão a ele. Então, é uma catequese mesmo, um estudo do próprio cliente, né? A gente sofre e passa por isso, na verdade, todos os dias. Beleza, vamos na outra aqui. Fez o conteúdo massa, beleza? Conseguiu provar para o cara que não é o viralzinho que vai resolver, né? Porque você mostrou em números para ele, beleza? Só que, cara, tem um problema. O pessoal só está curtindo no... E aí, gostou? Curte ou compartilha. Ou então, teu bom dia de sempre. Isso aí não é o conteúdo mesmo, bicho. Como é que a gente vai gerar um engajamento em cima disso, visto que uma parte do nosso consumidor está mais ligado nesses temas? Eu fico batendo muito na tecla da questão da intersecção que você tem entre os valores da tua marca e o que é que aquele público está procurando. Eu acho, assim, que é muito complicado que a gente vem de uma cultura que a comunicação toda foi trabalhada durante muitos anos, durante décadas, aliás, dentro dessa relação que tem entre a marca que quer falar alguma coisa e aquela plateia inerte que tem que ouvir o que a marca tem a dizer. E hoje, assim, até voltando ao primeiro frase que você utilizou hoje, que ninguém liga o computador para ver tua marca, as pessoas estão ligando o computador para procurar coisas diversas. Então, você está entrando no computador para procurar alguma coisa que interessa a você. Então, assim, você tem que buscar a intersecção entre o que você tem enquanto marca a falar e como você consegue se inserir no que aquela pessoa está tendo a expectativa de encontrar quando ela liga o computador com o objetivo dela de se entreter. Isso vai vir através de alguma informação que seja útil e relevante para ela, porque é um conteúdo dentro de um contexto que ela acha interessante, vamos supor, um conteúdo que ela gosta de ler sobre tecnologia, gosta de ler sobre moda, e ela está se deparando com algum conteúdo que é sobre esse assunto, mas que ali por trás tem uma marca que está associada àquilo, que está entregando aquilo para ela. Então, acho que hoje você tem, até puxando um pouco também do que o Marcel falou, que você tem hoje muito esse foco, às vezes, nos números absolutos e não vê tanto essas outras métricas que acabam passando desapercebidas para o cliente, no caso. E hoje você tem justamente esse desafio de você conseguir fazer com que você entre dentro do contexto que aquela pessoa espera de conteúdo, de uma forma que você permaneça na lembrança dela muito tempo depois que ela viu aquilo. Tem até um caso interessante que foi até na Copa de 2010 que a Nike resolveu fazer um clipe com o Carlinhos Brown, aliás, com o Jorge Ben, cantando aquela música do Umba Barahuma, Homem Gol, né? Eles fizeram um clipe e fizeram um documentário sobre Jorge Ben e sobre futebol, um documentário de meia hora que eles colocaram depois para o pessoal assistir no YouTube e tal, mas o clipe era um clipe de quatro, cinco minutos e que você vê o tempo todo assim, você está vendo o Jorge Ben, você está vendo o futebol, está criando essa associação do samba, do esporte, do futebol, o Brasil, né? Jorge Ben, que é bem a cara do Brasil também. E você acaba até, se você não prestar muita atenção, você nem percebe que ali está todo mundo vestindo Nike, que na hora que passam os atletas jogando bola são atletas que são patrocinados pela Nike e o nome da Nike vai nos créditos finais, na hora que está agradecendo lá, nos créditos do vídeo, né? Então, eu acho que você tem esse desafio que é o desafio da relevância. Eu acho que quando a gente fala de branded content, a gente tem que entender que o produto, o serviço, a marca, ela não é o protagonista, na verdade, né? Ela é um pano de fundo, ela é um background, como você colocou, do tipo, o que o cara está consumindo ali é aquela experiência, a sensação, aqueles valores que a marca está ali entregando para ele e por trás está a marca quem está assinando. É a Nike, sabe? A Nike não precisa dizer que é boa, olha, compre meu tênis, meu tênis é o melhor. Não precisa mais desse discurso. Eu falei, tipo, beba Coca-Cola, isso já era. A galera já não acredita mais nisso. Isso é história para a carochinha. O cara quer saber por que eu vou comprar seu produto, sabe? Ou então ele quer se ver nas situações ou naqueles momentos em que o seu produto pode estar presente. Então, isso é muito interessante porque tem um case que é super antigo, mas é bom para falar nesse momento, que é um case da BMW, o The Hire, que é um case clássico, né? Do tipo, quando a gente fala de branded content, todo mundo fala desse case. Mas é interessante lembrar desse case, mesmo sendo antigo, porque na época a BMW, ela inverteu toda a lógica dela de investimento. Ela pegava, sempre fazia o quê? Era 10% para a parte de produção e 90% praticamente para a divulgação, mídia. E aí ela resolveu, pô, vamos inverter isso? Vamos pegar 90% para produzir algo realmente, desculpa a palavra, do caralho para o meu público e vou pegar 10% para divulgar isso. Foi um desafio, né? Pô, 10% só de mídia para quem investia 90% da verba em mídia? E aí eles pegaram nada mais, nada menos Clive Owen e uma série de diretores muito bons em Glee, pegaram vários atores fantásticos, criaram uma baita de uma história. A Madonna, né? Eles colocaram a Madonna no vídeo também, né? Exatamente, a Madonna, pegaram baitas personalidades, criaram uma história muito legal, uma história muito boa e, claro, quem está ali também como um dos personagens da história, a BMW, né? É o carro do cara, ele vai, corre, tem perseguição, né? Não é a BMW. Mas ele não está falando ali da roda, que é show de bola, do ABS novo, da tecnologia. Não, isso não é o ponto da questão, né? O ponto da questão é mostrar como aquele carro pode transformar os desejos das pessoas em aspirações. Então, acho que o segredo da questão aí, em relação a branded content, é justamente pegar essa marca e colocar ela em contextos e situações no qual as pessoas sintam desejo de também não só consumir o produto, muito mais a situação. O Pinterest, não sei quem usa aqui, quando você vai nas regras de uso do Pinterest, eles colocam como uma das regras deles o seguinte, mais do que você divulgar a sua marca, seu produto, divulgue os valores da sua marca, que é o que a gente está debatendo aqui. E aí, você pega uma marca como o Sony, ela faz uns boards, assim, muito legais, cara. Eles pegam e criam boards no qual o produto, ele está dentro de várias situações. Então, você tem produtos onde o cara que curte, por exemplo, trilha, aí ele mostra várias fotos do cara fazendo trilha, paisagens maravilhosas e o produto está ali no meio, entendeu? Então, assim, na verdade, você está comprando ali não só a marca, você está comprando a marca e o contexto que ela te vende. Até achei engraçado o exemplo da BMW, porque tem duas situações que são bem curiosas nessa série que eles fizeram de Branded Contest. Uma delas é que você fica com a percepção de que o BMW é o melhor carro possível para você participar de uma perseguição policial. Para você fugir da polícia é o melhor carro. E uma outra curiosidade é que em um dos vídeos ele destrói o produto. No final, o carro se esbagaça. Então, você convencer uma empresa a destruir o seu produto num vídeo com o argumento de que as pessoas vão espalhar esse vídeo com uma facilidade maior por conta dessa cena é complicado. Mas a questão é, o cara sobreviveu? Sobreviveu porque o airbag é fantástico. por isso que destruíram. Show de bola. Eu acho importante também essa situação da questão do conceito da marca, do posicionamento que a marca quer passar. O Guaraná Antártica faz muito isso, introduz o conceito de amizade muito forte, trabalha muito isso principalmente no Facebook. E tem também o ponto frio, que além de um posicionamento, ele se introduz na verdade no dia a dia das pessoas, comenta novelas e liga aquela novela a produtos e toda essa experiência que a marca envolve as pessoas. E isso é o principal diferencial, acho, do Brand Content. Qualidade e relevância. A gente falou aqui que tem a história dos números. O número lógico é importante, mas a gente tem que ter a qualidade. o que é que a marca pode fazer para o usuário em cima desse tema de qualidade e relevância? O que é que você pode dar de benefício para o usuário, para ele estar te curtindo, ele estar te seguindo e interagindo contigo? Acho que um produto de qualidade, um conteúdo de qualidade é aquele que o consumidor, o cliente, o usuário quer receber. É aquela história de você parar no sinal, o cara te entregar um panfleto e você amassar e jogar no fundo do carro, no chão do carro. Então, acho que o conteúdo de qualidade na rede é aquele conteúdo que a pessoa quer receber, que a pessoa se identifica, que a pessoa se vê ali, se identifica, enfim. Eu acho que essa é a principal característica de um conteúdo de qualidade e que se mantém vivo. Isso é muito importante também. Muitas campanhas são lançadas e por ter justamente essa herança do, enfim, do momento, da coisa momentânea, esquece um pouco da motivação do dia a dia, que é importante para uma marca se tornar viva nas redes e aumentar cada vez mais a sua relevância social na vida das pessoas. É interessante você citar a questão da pontualidade das ações, porque isso vem de uma lógica da publicidade tradicional, que é uma publicidade de job, que é campanha, que é eu vou ali, faço e saio. Eu faço VT, jogo lá, bombou, acabou. e mídia social não é assim, quando a gente fala de mídia social, o grande desafio é, como você falou, é se manter. Não é só você alcançar números, é fazer com que as pessoas interajam, conversem com sua marca, falem de sua marca, se interessem por você. Então, vou dar um exemplo bem legal aqui, que a gente fez um projeto lá em São Paulo com a agência TV1, que é para o Boticário. E aí eu só quero mostrar o grau de como algumas empresas hoje se preocupam com o seu cliente, usuário, informador de opinião. O objetivo da Boticário era não só mapear na internet pessoas que eram influenciadoras, vamos dizer assim, em temas como moda e beleza, mas traçar efetivamente um perfil de todos os gostos, características, comportamentos desses usuários. Por quê? Quando a Boticário, enquanto organização, fosse falar com um deles, ela não ia soltar aquele expansão, tipo clássico para todo mundo. Não, ela ia falar sabendo o que ela realmente gosta, o que ela não gosta, do tipo, sabe, totalmente personalizado, one to one. E para um formador de opinião, isso é muito importante, porque é um cara que se for sensibilizado da maneira correta, e de uma maneira que a marca se torne empática para ele, a gente ganha aí mais uma força de divulgação, uma força de propagação. Então, eu acho que isso é legal, a preocupação das marcas em deixar de ser deixar de pensar estratégias apenas massivas, pensar em estratégias personalizadas é um ponto. E o segundo ponto, na minha opinião, é também, ok, número é legal, como a gente colocou, mas acima de tudo, tentar produzir conteúdos no qual as pessoas se vejam, como o próprio Gabriel colocou muito bem. Pensem no Facebook, vocês entram aqui, acredito, a maioria, quase todos os dias no Facebook, e você vai ver ali conteúdo de todos os tipos, desde a gente que está falando da novela, do Félix, vai ter gente que vai estar falando das movimentações políticas, vai estar gente tirando foto do hambúrguer, e vai estar gente curtindo a sua marca. Para você fazer com que a pessoa curta a sua marca no meio desse caos, você realmente tem que fazer com que aquele cara olhe para aquele conteúdo e fale, eu gostei disso, eu me vejo nisso, olha isso, isso é minha cara, ou então é a cara do meu amigo, e marca o amigo. Então, novamente, a gente volta para o ponto que a gente discute lá no início, o caráter social é a grande chave na minha questão, não é uma fórmula, não tem uma fórmula para isso, mas você tentar explorar, entender o caráter social do seu usuário, já é meio caminho andado para você pensar em conteúdos legais para ele. Um dos pontos que o Marcel tocou, que eu acho que é muito importante, que sempre é interessante a gente lembrar, é que quando a gente fala em curadoria de conteúdo, a gente tem que falar sobre pesquisa também, na verdade, a empresa não vai tirar da cabeça dela o que ela acha que aquela pessoa, aquele cliente que ela deseja atingir nas mídias sociais, não vai tirar da cabeça dela o que ela vai jogar para ele. Ela precisa entender muito bem o cliente. Hoje em dia, você tem situações em que a empresa se conhece muito bem e não conhece o cliente, e você tem situações também em que a empresa conhece muito bem o cliente, mas não se conhece. E fica complicado você chegar nesse ponto em que as duas coisas se encontram. Até citando também um caso que eu tive a oportunidade de trabalhar, que a gente tinha que melhorar o posicionamento de um plano de saúde. Então, a gente iniciou uma estratégia de presença web e de conteúdo também, de content marketing, que a gente tinha que fazer com que aquele plano de saúde ficasse mais interessante às pessoas que faziam uso do plano. E a gente tinha dois caminhos para seguir. Ou a gente ia fazer uma pesquisa com os públicos lá do plano de saúde para poder entender quais eram os conteúdos que eles iam, que eles achariam mais interessantes. Mas a gente se barrou no desafio, porque o público, os clientes, é um público extremamente heterogêneo. Então, você tem tanto a jovem que fez o primeiro, porque geralmente a mulher que toma essa decisão de cuidar mais da saúde e tal, você tem aquela jovem que está no primeiro emprego e aí ela resolve que é o momento que ela precisa ter um plano de saúde também, que agora ela tem condição de pagar um plano de saúde. Você tem aquela senhora mais velha que já faz o plano de saúde porque já está preocupada, porque já está começando a ter aquelas doenças da idade. Aí você tem o senhorzinho que faz um plano para os filhos, para poder cuidar da saúde dos filhos. E quando você vai ver todos esses públicos, é muito difícil você ter um discurso só que você consiga abarcar esse pessoal todo. Então, a gente acabou optando por ir para um outro caminho. A gente foi no caminho de conhecer a empresa que a gente chegou à conclusão de que uma das grandes causas que faziam as pessoas utilizarem os planos de saúde, utilizar os serviços do plano de saúde era justamente a questão das doenças crônicas. Então, as doenças que as pessoas têm e que podem ser tratadas, que é o caso da diabetes, hipertensão, e que se forem tratadas a pessoa não precisa utilizar o hospital. E ela está cuidando da saúde e você está dizendo para ela que aquilo ali é interessante porque ela está vivendo melhor, ela está tendo qualidade de vida. Aí a gente elencou todas essas condições e doenças crônicas. Então, era o cara que precisava usar o plano de saúde porque ele tinha diabetes e se alimentava mal. Era a pessoa que usava o plano de saúde porque ela vivia uma vida extremamente tensa, não tinha tempo para relaxar, então acabava que aquele estresse ocasionava problemas de saúde e que ela tinha que ir ao médico. É a gestante que não sabe quais são os cuidados que deve ter na gravidez ou os cuidados que deve ter quando o bebê nasce. Então, a gente elencou tudo isso, hipertensão, estresse, diabetes, gestantes, e a gente criou uma série de canais que tinha blog, canal de vídeos no YouTube, podcast, a fanpage, o perfil no Twitter e tudo isso com esses conteúdos voltados para cada perfil deste público. A gente criou também dois personagens, que eram um doutor e uma doutora, então o doutor trazia informações que iam permeando os conteúdos, que eram informações interessantes sobre a utilização do serviço do plano, tipo, você sabia que se você estiver viajando, se você tiver o plantal, você pode ir nesses hospitais aqui, se você tiver que tirar uma segunda via, nós temos aqui esses canais, aqui na nossa fanpage, você pode tirar. Então, assim, acabou que a gente criou conteúdos que não vendiam o plano de saúde, assim, em primeiro momento, mas eram conteúdos que eram extremamente interessantes para aquelas pessoas que precisavam cuidar da saúde, então as pessoas seguiam para poder receber as dicas de saúde, tinha até casos engraçados de mulheres que conversavam com a doutora, né, a doutora que era o personagem que a gente criou, porque a doutora dava dicas, assim, ah, você poderia ir para o trabalho de bicicleta, porque se você morar em uma distância tal, é até mais econômico, aquela coisa toda, né, e acabava que esses conteúdos encontram essas pessoas, né, e as pessoas simpatizam com isso, e a gente conseguiu uma melhoria significativa, assim, na percepção de imagem desse plano de saúde dentro das redes sociais. Só fazer um parêntese, é muito legal desse caso que ele citou, o recurso do storytelling dentro do branded content, né, que são coisas diferentes, mas que trabalham em conjunto, então contar histórias é uma maneira muito legal de fazer com que as pessoas se identifiquem, porque as histórias, do tipo, fazem com que as pessoas se vejam ou pensem em situações que conhecidos já passaram, já tiveram, e fazem com que quebre um pouco aquela frieza da organização e pessoa, é como se fosse um amigo seu contando uma história para você e dando uma dica, cara, pô, cuida da sua saúde, você não está legal, então isso humaniza, personaliza, faz com que as pessoas tenham um olhar, uma perspectiva diferente sobre a marca. Eu acho que contar histórias é uma maneira bem interessante de você fazer conteúdo de marca. Até porque contam histórias para a gente desde que a gente nasce, né, então a gente está acostumado um pouco com isso. uma coisa bem legal também se comentar com relação à quantidade, a gente falou muito da qualidade, mas a quantidade ela permeia o dia a dia da gente mesmo, de agência, o cliente às vezes quer também, com razão, vender e tem a questão dos números também. E uma coisa bem legal a citar também que hoje a publicidade nas mídias sociais e no próprio Google, como o Google AdWords, Facebook Ads, o Promoter Post para estimular a interação, isso tudo é muito válido, porque você consegue de forma muito estratégica direcionar muito a sua publicidade. E com isso você atinge e atrai as pessoas que têm desejo em consumir aquela marca, aquele produto, aquele serviço. Então é algo muito saudável essa questão do investimento em publicidade digital e junta com a qualidade do conteúdo e torna isso algo mais equilibrado, uma marca mais equilibrada, uma marca que se preocupa em estar aumentando o seu alcance, falando com a maior quantidade de pessoas possíveis e de forma relevante, com conteúdo, com qualidade. Já que o senhor já entrou na parte de curadoria, como é que a gente faz a curadoria desse conteúdo todo? É assim, história está lento do caralho, a gente é muito bacana e o que a gente está vendo cada vez mais é que, a gente já até falou de experiência, os blogs explodiram incrivelmente. Então, o que o cara está passando, entendeu? Com aquele produto, a experiência que ele teve, é o relato do humano e não da marca, certo? Em cima disso, como é que a gente faz a curadoria de todo esse conteúdo? Pode começar, falei quase. Tá, beleza. Eu acho interessante o seguinte, quando a gente pensa em curadoria, então, ok, vou pesquisar sobre um tema, de repente aqui, vamos pegar o seu caso, você tinha uma empresa lá de plano de saúde e você definiu ali territórios temáticos para aquela marca, do tipo, o que as pessoas poderiam se interessar e buscou conteúdo sobre isso. Legal. Mas assim, assim como você, do tipo, que vai falar sobre saúde, bem-estar, etc, também vão ter uma série de canais que também falam de saúde, etc. Qual é o X da questão, na minha opinião? Acho que o X da questão é você, ok, traduzir e falar de conteúdos interessantes e relevantes para aquele usuário, mas colocando uma pitada aí de originalidade, sabe, e de exclusividade às vezes também. Sabe, não é você somente pegar conteúdos legais ali pela internet e, tipo, e, desculpa, vomitar lá para o cara, sabe, é você dar uma perspectiva, um olhar seu, um toque seu, o fato de criar dois personagens e do tipo, criar uma voz para a marca, sabe, e tentar transformar aquele conteúdo de uma maneira mais consultiva, isso já é um mérito de vocês de tentar fazer com que aquele conteúdo que seria, entre aspas, uma comodice, tivesse uma roupagem nova e interessante para esse usuário e não à toa fez sucesso e deu certo, né, então, assim, na minha opinião, mais do que você, a curadoria é mais do que você buscar conteúdo e entregar conteúdo, sabe, é você também dar uma roupagem nova, é você dar uma perspectiva nova, você dar uma função nova para aquele conteúdo e isso, sim, não é uma tarefa fácil. É até interessante que muita gente quando fala sobre branded content, fala assim, que o grande desafio não é o share of mind, não é a lembrança da marca na cabeça das pessoas, né, mas até criar um termo novo que é o share of heart, né, que é justamente você estar presente nessas relações afetivas mesmo da pessoa, né, a pessoa acaba tendo um afeto pela marca a partir dos conteúdos que ela consome. É, tem a, eu assisti até uma palestra do próprio nosso tiozinho lá, Kotler, né, na ESPM, que ele falava justamente sobre isso, ele fala que a publicidade hoje ela está evoluindo, passou por alguns momentos e está chegando em uma determinada característica, que inicialmente era buscando estar no top of mind, estar na mente das pessoas. Com a evolução passou a desenvolver características que tivessem como objetivo atingir o coração das pessoas, né, e agora a gente está entrando numa nova esfera que a gente busca atingir a alma das pessoas, né, então me lembrei, assim, achei importante citar. Qual foi a pergunta mesmo, cara? Curadoria. Curadoria. A curadoria, eu acho que é isso mesmo que foi citado aqui e... Discordar? Porra, discorda em alguma coisa, cara. Eu acho erradíssimo que foi citado aqui. Não, mas sério, eu acho que o pessoal sabe o que está falando, né, bicho? Acho que o dia a dia é esse, é você buscar envolver o mercado da marca, né, você analisar o que é que o produto vende, qual é o segmento daquele produto e o que é que tem em volta, quais são os elementos, as características que é útil para o usuário saber, além do produto é tal, o preço é tal, as características dele é tal. Então, o produto dele era um plano de saúde e dentro da saúde ele buscou dicas de saúde para envolver as pessoas e indiretamente essas pessoas estarem inconscientemente, por exemplo, consumindo o produto dele, preocupado com a saúde, que esse é o posicionamento da marca que quis passar. Então, eu acho que o que o Marcel falou também é bem interessante de você não só vomitar aquela curadoria, aquele blog, aquela postagem que você como curador você localizou, é você interpretar aquilo e trazer em uma realidade do posicionamento da marca, como a marca vê aquilo ali. Porque se fosse para você apenas consumir uma postagem interessante, ele seguia um blog, mas ele está seguindo a sua marca, então ele quer saber você como marca o que é que você acha daquela postagem, por exemplo. Então, você dá personalidade do que você está falando. E aí entra o ponto de que é muito importante você construir a voz. A voz pode ser um personagem, pode ser a própria marca, mas uma vez que essa marca tem uma personalidade, fica mais fácil você fazer essa transformação, não só copiar e colar, porque sempre que você for passar aquele conteúdo, você vai passar através da perspectiva e da voz que a marca tem e definiu, numa linha editorial definida para ela. Outro ponto importante é o seguinte, a gente tem que parar para pensar também que hoje, foi até um exemplo legal que você falou sobre utilizar de certo modo o conteúdo gerado pelo usuário. Então, a curadoria, na minha opinião, está cada vez mais passando não só pela estratégia da marca de reunir conteúdos interessantes e entregar para aquele usuário, ou seja, olha, eu vou facilitar a sua vida, você não precisa sair caçando na internet, eu vou fazer aqui uma reunião de conteúdos muito legais para você e vou te dar na sua mão, através da marca e tal, mas também fazer com que, pelo menos em alguns casos de marcas onde as pessoas já são mais lovers e produzem mais, é fazer, cara, você é importante para mim, seu conteúdo também é legal, sabe, vem cá e vem participar comigo. Então, convidar as pessoas para participar e produzir conteúdo é algo muito interessante para quem já conquistou esse nível de relacionamento. Não é uma coisa que funciona para todo mundo, tem gente que acha, a marca tal está ali chamando as pessoas para tirarem fotos, fazer vídeo e as pessoas estão participando. Beleza, é a marca tal, não é a sua. Será que os seus consumidores, os seus usuários já chegaram a esse nível de engajamento e relacionamento com você para você convocá-los para participar também dessa produção de conteúdo? Então, é algo que tem níveis e momentos que tem algumas marcas que não compreendem isso e dão um tiro no pé, chamam as pessoas para a convocação e fica aquele grilinho lá, crie, 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 ninguém participa. Acabou de entrar, já quer lançar uma campanha bombástica que envolve milhões de pessoas e que todo mundo converse com ela. E lembrando da pirâmide do comportamento do usuário na internet, a grande maioria das pessoas na internet, elas não demandam muito esforço. Elas assistem um vídeo, ela lê, ela curte, mas quando você vai subindo o esforço, subindo o nível de engajamento, você também diminui o número de pessoas que você vai conquistar. Se você for para o nível já do compartilhamento, já vão ser poucas pessoas que compartilham comparadas às que curtem ou dão like e tal. E quando você já vai para o nível de produção de conteúdo, da curadoria, produção de conteúdo, já é o topinho da pirâmide, não são todas essas pessoas. Quando você vai indo para o influenciador, é o cara que está lá no topinho mesmo, sabe? E aí tem uma série de marcas que vão fazer ações, principalmente nas mídias sociais, e colocam uma série de coisas para o cara fazer. Olha, curta, comente, tire foto, faça não sei o quê. O cara não vai fazer. Se o cara não tiver um nível de relacionamento profundo, realmente um desejo, um amor para aquela marca, ou seja, se essa marca não está na alma desse cara, ele não vai entregar também a alma dele para você, entendeu? Então, eu acho que tem que ter um pouco de bom senso, a palavra da vez é bom senso, falta bom senso nas pessoas. Simplicidade, eu acho. Só citando, querendo puxar o saco do Marcel não, mas por isso que eu gostei daquela campanha que vocês fizeram da Richester, que pela simplicidade, cara. Eu vi muitas campanhas, foi a campanha dos namorados, eu vi muita campanha rolando, mas a simplicidade da campanha da Richester me conquistou. Tanto da Richester como da, acho que foi da Serenata, que ele dava dicas de presentes envolvendo chocolate através do WhatsApp. Eles disponibilizaram o WhatsApp lá só para isso, para as pessoas adicionarem e pedirem dicas e eles darem dicas para as pessoas, enfim, eu achei do caralho isso. E o da Richester também, que ele falava como era, tinha frases magníficas. É que mais ou menos assim, a Richester, quando a gente começou a planejar a personalidade da marca, a gente traçou, como eu falei, esses territórios temáticos. hoje a nossa linha que passa por todos os conteúdos que a gente produz é a ideia da sensação de juventude independente da idade, porque a juventude traz a ideia da alegria, da euforia, de você estar, tipo, você ama, você não ama, você ama, você ama muito, sabe, você está muito feliz. E isso é um espírito do jovem que não é só pela idade. O cara pode ser velho também de idade, mas ser um jovem de espírito. E aí, assim, a gente então acabou de tirar da nossa linha editorial qualquer coisa que tenha mimimi, sabe, porque assim, na Richester você tem produtos como o Amore, né, que remete a amor, então a maioria das pessoas ia fazer uma coisa mais mimimi, né, do tipo, ah, sabe, bota frases doces, ah, minha namorada, meu namorado, a gente falou o seguinte, pô, dizer coisas que você ama para quem você ama é muito fácil. Agora, e dizer o que você não gosta para quem você ama, né, e aí dizer uma sinceridade, então a campanha foi a campanha que a gente chamou de sinceridades Richester, e a ideia era você dizer algo que você não gosta tanto para aquela pessoa que você ama. E aí, cara, a gente criou uma série de frases para estimular a galera e convidava as pessoas para criarem as suas próprias frases, e aí tinham várias, assim, pô, eu te amo, mas na hora do videogame nem vem que não tem, sabe, ou então, eu te amo, mas assim, pô, a vez se desliga o celular era um barato, assim, tinham várias frases muito legais. Eu acho legal, assim, acho bem interessante o ponto que o Marcel trouxe da questão da voz, né, que às vezes a própria empresa ela não sabe que voz que ela tem, né, você, aí você precisa às vezes convencer a empresa de que ela é uma empresa que ela tem uma postura mais jovem, uma postura mais dinâmica, porque às vezes a própria empresa é tão conservadora e não entende muito bem como é que ela está sendo percebida pelo público do lado de lá, que ela não consegue identificar esse tipo de voz. Aí você tem esse desafio, né, às vezes você, por parte do cliente, você tem esse desafio dessa identificação, mas por parte também nossa mesmo, no momento de traçar uma estratégia, a gente tem aquele desafio de criar essa voz e fazer com que essa voz seja compartilhada e vire algo da cultura da empresa também, né, que fique compartilhada tanto em todos os pontos de atendimento que, ponto de contato final com o cliente que aquela empresa vai ter e até mesmo nos profissionais que trabalham com a gente que vão desenvolver os conteúdos que vão ter que utilizar essa voz. até no caso que eu citei antes que a gente criou os dois personagens, né, a gente criou as biografias dos personagens também, né, então a gente sabia que o doutor ele tinha a idade tal, ele gostava de pedalar no final de semana, tinha dois filhos, né, a doutora era casada com ele e ela gostava muito de levar as crianças para o parque, assim, a gente criou a biografia do personagem, assim, para que no momento que a gente fosse criar os conteúdos a gente soubesse diferenciar o que é que era o conteúdo que aquele personagem estava compartilhando, o que era o conteúdo que aquela doutora, a outra personagem estava compartilhando e o que era o conteúdo que o próprio plano de saúde estava compartilhando. Então, às vezes, você chegar nesse ponto da voz que você vai utilizar nos conteúdos é algo que demanda um certo um certo esforço, assim, até mesmo de autoconscientização da empresa com quem você está trabalhando. Ah, legal. Eu acho que isso é interessante você partir desse caminho porque, assim, como eu falei, as pessoas já não aguentam mais aquele discurso, sabe, do compra e beba e aquele discurso do tipo, olha, minha marca é a melhor, ninguém vai mais prestar atenção nisso. Então, você partir para uma estratégia como essa de humanizar a marca através de personagem ou então fazer com que a marca tenha uma voz clara, etc., é você tentar trazer ela para um nível mais próximo do usuário, né, tem uma relação mais empática com esse usuário. Só para a gente abrir para as perguntas aqui, só para vocês darem o fechamento, pô, lindo, do caralho, muito legal, mas e os resultados, bicho? Como é que a gente tem isso aí? Só para fechar, para a gente abrir para a pergunta. Vai. Bom, os resultados, eu acho que... Traiçoeira. Traiçoeira a sua pergunta aí, cara. Não, mas eu acho que os resultados, eles aparecem, eles são visíveis, justamente com os relatórios, com essas métricas que a gente faz, tanto métricas na gestão mensal, quanto na gestão específica de campanhas, então a gente consegue medir o retorno do investimento, e também consegue perceber até que ponto aquilo ali conseguiu envolver de fato as pessoas e se aquele caminho é o certo ou não. Para o cliente é um ponto muito importante, essa questão dos relatórios, das métricas, enfim, eu acho que o resultado também vai no dia a dia, a gente está em uma mesa de bar e aí o fulano fala, pô, você viu aquilo ali que saiu na marca tal, que irado, não sei o quê, ultrapassa a barreira da própria internet, assim, o resultado é visível naturalmente, tanto no dia a dia como nos relatórios também. E eu acho que quando chega nesse nível aí, cara, é fantástico, porque assim, inclusive tem uma pesquisa recente de uma pesquisadora que se chama Amy Mitchell, da Pew Internet Research, e aí ela fez um estudo para saber qual é o canal, o mídia, etc, que as pessoas mais utilizam para conversar entre elas ou para trocar informações entre elas, assim, principalmente entre família e amigos. aí era internet, era telefone, e-mails, cara, é o boca a boca, né? O boca a boca, então assim, principalmente entre família e amigos. Então, mais do que uma marca chegar, pô, vem aqui, meu produto é legal, compre, se um amigo meu chega para mim e fala, cara, vai lá, compra, é muito legal, ou então você já viu aquele vídeo dessa marca, você ainda não viu, cara, corre para o YouTube agora e vai ver. Se você conseguiu isso, para mim é um sucesso fantástico. O cara manda no WhatsApp, fala, bicho, veja isso, cara. Cara, bicho, agora, funcionou. E aí, em relação a métricas, assim, só para fechar a minha fala, isso também é muito importante que você não tenha, e não criem a esperança de que métrica também é fórmula de bolo. Aliás, comunicação, gente, nunca vai ser uma ciência exata, então nunca queiram fórmulas. É sempre caso a caso mesmo, tailor-made, sabe? É você, fiz aquela ação, você vai definir qual é a métrica que para você naquela ação, vai te traduzir um sucesso. Por exemplo, para uma ação como essa da Richerster, talvez não os likes, mas as frases, do tipo, será que a galera realmente mandou uma quantidade bacana de frases e as frases foram frases realmente engajadas ou o cara mandou só para ganhar a recompensa? Não, a gente viu realmente o nível de esforço da galera de mandar frases criativas e legais, do tipo, eles marcando os amigos, compartilhando para os amigos, mandando para as namoradas, mais do que o like naquele momento, para mim, uma métrica muito importante nessa ação era o envio das frases, a participação através das frases. Isso vai mudar de ação de ação, de conteúdo para conteúdo. A gente tem sempre em mente que, na verdade, as métricas são extremamente associadas aos objetivos que você definiu para aquilo. Então, no momento que você faz essa definição desses objetivos, é que você vai poder saber, por exemplo, se você realmente pode ter métricas que são mensuráveis ou se você vai trabalhar com algumas coisas mais subjetivas. Muitas vezes, algumas campanhas que a gente faz, que são principalmente campanhas relacionadas a posicionamento, você não vai conseguir trabalhar com alguma métrica absoluta que seja perfeitamente mensurável. Você vai, muitas vezes, trabalhar com sentimento. Então, eu acho que, complementando o que os dois falaram aqui, eu acho que é muito da percepção que você tem às vezes do clima das citações que as pessoas estão fazendo sobre a tua campanha, tanto no dia a dia como nas redes sociais e nos múltiplos canais que a gente tem, do que realmente a quantidade de curtidas ou de compartilhamentos, coisas assim que a gente consegue mensurar de uma forma mais absoluta, mas que não necessariamente está alinhado com os objetivos que a gente tinha com a ação. E se for uma ação ainda que envolva um nível de convergência midiática grande ou que extrapole a internet, aí entra o maior desafio ainda de ter uma métrica, na verdade, de ter uma mensuração integrada disso tudo, o que é quase que impossível. Então, você vai ter alguns indícios de alguns canais que vão entregar um pouco mais dados do que outros e, com base nisso, você consegue ter ali quase que um termômetro mesmo da temperatura da reação do público sobre a ação que você está criando. Assim, só para fechar, eu acho que um termômetro bem legal também do dia a dia, se a coisa está funcionando ou não, os resultados, é a questão da interação. Eu acho que a interação é muito importante. Você consegue saber o que as pessoas estão se comunicando muito com você, se você está perguntando muito, se você está conversando muito, por exemplo, essa questão do sentimento. Em algumas interações a gente tem percebido, pelo menos lá na agência e em alguns clientes, tem um caso bem legal que o consumidor falou eu sinto que você é meu melhor amigo, quando aconteceu isso a gente pegou para tudo, salva de palmas para todo mundo, porque eu acho que isso é o ápice, toda marca procura ganhar a simpatia das pessoas, tornar amiga das pessoas e quando um usuário para tudo da vida dele com o chat ao lado, o talker ao lado lá, milhões de timeline, marcas bombardeando ele lá e chega para você e fala, bicho, considero você marca a minha melhor amiga, porra. Aí nessa hora você como marca diz assim, como amigo eu vou lhe dar um conselho, procura esse psicólogo aqui que você tem um problema. Pessoal, vamos abrir para a pergunta aqui rapidinho. Alguém? Boa noite. No caso de uma marca nova, quais... Está melhor? No caso de uma marca nova, quais são os degraus que vocês acham que ela precisa galgar até conseguir um nível de engajamento com o consumidor a nível de ele realmente relacionar-se com a marca e engajar-se nas campanhas delas? Oi? Como é teu nome? Amanda. Amanda. Eu acho assim que antes mesmo da marca ela pensar em fazer estratégias nas redes sociais, ela tem que se preocupar muito com a forma como ela trabalha o relacionamento dela com esse cliente nos outros canais que são os canais offline. Quando eu falo canal offline, offline eu não estou falando sobre os canais, os veículos, as mídias, mas eu estou falando por exemplo como é que ela trata esse cliente em loja, como é que ela faz o cliente no momento do contato com a vendedora ou no momento de aquisição daquele serviço, como é que ele faz esse cliente perceber a cultura da marca, que a partir disso, quando você trabalha essa questão do cliente ser bem atendido, ser bem recebido dele em todos os momentos que ele trava contato com aquele produto, com aquela marca, com aquele serviço, ele está sentindo aquilo de uma forma positiva, o restante é facílimo. Porque a partir do momento que você consegue trabalhar essas questões, você já tem uma simpatia natural. É muito mais complicado você pensar primeiro na estratégia que você vai fazer do digital e depois se preocupar com isso. Porque você vai ter um trabalho, às vezes, de reversão de impressões negativas, que é um trabalho que é extremamente contraproducente, é extremamente mais caro, porque você passa um bom tempo gastando para poder reverter uma situação que poderia ter sido não ter ocorrido desde o início. Então, eu acho assim, que antes mesmo da gente pensar a respeito dos degraus que a gente vai trabalhar, a gente tem que pensar principalmente nessa questão de como é que esse produto se apresenta. Partindo disso, que eu também concordo, tem um autor chamado Mitsuru Yanasi, que é um cara muito legal que ele fala sobre mensuração, mas ele também fala sobre planejamento e tem um livro dele em que ele fala sobre os objetivos de comunicação e marketing, de uma organização. E aí, eu acho muito legal que nas aulas dele, ele faz um paralelo com a construção do relacionamento. Então, você vai lá num barzinho, por exemplo, e você viu a pessoa. Qual é o primeiro ponto de impacto? É um impacto visual. Você olha, ela te atraiu visualmente, de alguma maneira ela chamou a sua atenção, ok, você já vai parar tudo e vai virar para ela. Depois, você vai subir nesses graus. Ou seja, você vai ouvir essa pessoa, antes de tudo. Você vai ouvir o que ela tem a dizer, o que ela anda falando, o que ela está conversando, os temas, para você poder se introduzir nessa conversa. Quando você se introduz nessa conversa, você não vai falar qualquer coisa. Você vai introduzir algo interessante, bacana, relevante naquela conversa. E aí, você vai ganhando o quê? confiança, empatia, até chegar lá no nível do engajamento. O engajamento vai ser a última coisa. Você não vai sair com a pessoa que você acabou de ver no barzinho. Você acabou de ver no barzinho, você já vai sair com alguém? Não vai. É a mesma coisa com a marca. Você olhou a marca nova que você ainda nem conhece, já vai chamar para sair? Não, não vai. Então, assim, você vai ter que fazer realmente uma série de ações, estratégias, para que essa pessoa te note, te veja, te perceba, te conheça, até que ela, pô, eu gosto dessa marca, eu realmente quero me esforçar por ela. Olá, meu nome é Marlon. A minha pergunta é o seguinte, até que ponto a marca, ela deve se intimizar com o cliente? Por exemplo, um certo nível de intimidade. Um exemplo disso é a página do Ponto Frio do Facebook, que é um pinguim vendendo as coisas, ele fala, bom tia. E, assim, a forma de venda deles, eu particularmente acho fantástico, mas você tem que saber um certo ponto para não extrapolar e não ficar, como é que eu posso dizer? Tem que ser amigo, mas não tão íntimo para não atrapalhar, para não ser aquela coisa, como é que eu falo, invadindo a tua privacidade. Por exemplo, o Ponto Frio, quando passava aquela novela Avenida Brasil, a moça chegava com uma bandeja, olha, dona Carminha, aqui está a bandeja. Nisso, o pinguim corria para a página e dizia, olha, a bandeja que fulaninha está na novela, está à venda, está aqui, assim, assim, assim. A minha pergunta é essa, até que ponto essa intimidade é saudável? A intimidade já é boa, porque você já disse que o pinguim saiu correndo para falar, então. Eu acho, assim, que já passei por isso lá, no trabalho, no dia a dia mesmo, que a interação, ela estava se aprofundando cada vez mais na pessoa que chegou num momento que, pô, você tem que dar uma segurada, porque senão você acaba se tornando intrusivo, parecendo aquele amigo falso que chega a você, e aí, Léo, não sei o quê, e aí, beleza? Vai com calma, né? Você tem que sempre entender até onde você pode ir. Eu acho que essa percepção de você ser intrusivo ou não é cheque, é fundamental para isso, para você não se torne falso como marca. Eu acho que o ponto frio, ele tem muita sorte também, porque as pessoas já se relacionam com o pinguim do ponto frio esperando esse tipo de resposta. Então, eles criaram uma cultura de interação com o público deles nas redes sociais, eles conseguiram identificar uma linguagem que era a linguagem que eles poderiam se aproximar do público que eles queriam atingir lá dentro, e acabou sendo muito bem sucedida, porque você vê, às vezes, pessoas entrando em contato com o pinguim para pedir opiniões ao pinguim que não tem nada a ver com as coisas do ponto frio. As pessoas querem conversar com o pinguim. Então, eu acho, assim, que, para mim, eu considero muito positivo, para mim, é um case na internet hoje, no Brasil, esse case do pinguim do ponto frio, e eu acredito que é preciso muita coragem mesmo para a empresa como ponto frio para aprovar a ideia quando alguém chegou com isso dizendo que ia ter o pinguim lá para interagir, responder as dúvidas das pessoas, e segurar a onda também quando surgiram as primeiras críticas logo no comecinho do trabalho deles lá, que era uma postura extremamente informal. O fato é, é extremamente bem sucedido, eles conseguem mensurar as vendas que eles fazem, eles sempre trabalham com as URLs curtas, mas são sempre personalizadas, com as métricas, os tracking codes lá, e dia desse, saiu um resultado deles, eles divulgaram que a loja online, principalmente os acessos vindo através dos links do pinguim, respondiam, assim, absurdamente dentro dos resultados que eles tinham de vendas. Então, eu acho extremamente interessante. É a questão da voz. Pessoal, quem tiver mais perguntas, a gente vai estar aqui do lado, que a gente vai ter que serrar que o nosso tempo esgotou. Espero que tenham gostado. Beleza? E, boa tarde para vocês, pessoal. Tchau. 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 Tchau.